Fala galera, Gil Subzer na área com mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como remover o fundo verde utilizando o Camital Studio 9. Para estar fazendo isso o procedimento é bem simples, já com seu chroma key ou o seu vídeo ou imagem com fundo verde já sobre o seu projeto, vem aqui nessa opção More, dá um clique sobre ela, habilite Visual Effect, depois de ter habilitado, dá um clique em Remover Colour, agora habilite o seu vídeo, dá um clique sobre ele, sobre o seu chroma key, no caso tem outro vídeo aqui em baixo, mas o que importa é esse aqui de cima, que é o meu chroma key, então vou estar removendo o fundo verde, vem aqui com o botão direito e Remover Colour, dá um clique sobre ele e dá um clique sobre essa opção aqui ó, ADDator Select Med, eu não sei falar inglês tá, habilitou, veja que ele já está, tá, já está meio transparente, tá vendo só, agora para tá removendo mesmo a cor, vem nessa engrenagem aqui, propriedade, dá um clique sobre ela, viu só, abriu todas as opções do meu fundo verde, do meu chroma key, agora com esse primeiro aqui, Tolerance, vai andando com ele até o fundo ser totalmente removido, viu só, no meu caso, 71% eu consegui remover, mas depende muito tá, aqui você já pode trabalhar com a sua imagem, vejam só, vou dar um clique só para vocês verem, viu só, então é isso aí galera, o vídeo foi bem rapidinho, se você gostou, deixe um like no vídeo aí tá, no nosso canal também, caso que inscreva-se nele, muito obrigado e fui! Tchau! 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 Tchau!